Isto é um desafio, um desafio não só a nível nacional, mas também um desafio a nível internacional, no fato, cidadãos que nós estamos ocupados ao Pará devem ser cidadãos que também convocam o cidadão, ou seja, estamos a dizer que nós queremos colocar o cidadão da igreja, precisar mesmo o nível de conhecimento, considerando o nível internacional, ou mesmo a nível internacional, e para isso, o assunto começa, nós vamos precisar também de prazer para o nosso cidadão, a empresa de contato, tem um papel, esse exercício que estamos a fazer aqui, é notar os nossos alunos, nossos estudantes, um papel, um programa de disciplina quanto ela trabalhar em curso, é da educação, eu sou representante de trabalhar em curso, sabe trabalhar em curso, hoje, assistindo a aula de inglês, que é educação, em fato, esse é tema, aprendendo a escola, o fato, é que aprende-se na prática, há um especialista Obrigado. Nós estamos a preparar aquilo que nós chamamos de sistema mediático. O sistema mediático é uma ferramenta de conhecimento de cidadania. Então, eles serão pessoas que prepararão exatamente essa ferramenta para poder citar a informação do sistema. Ou seja, o cidadão tem que ter uma informação que permita ele próprio emitir a sua opinião e respeitar a opinião da pessoa. Essas pessoas que estão a formar aqui, exatamente eles. Esse debate, esse tema, esse workshop, digamos assim. É para nós aquilo que vem para pintar os fatores de cidadania. Nós vamos trazer muito o sistema. Vamos trazer até problemas que a sociedade talvez não querem debater. Nós vamos trazer muito. Vamos dizer, pode ser mais. Temos que falar de direitos do movimento para fazer o cidadão guinense saber que o cidadão tem o seu direito a fazer tudo. Então, como todos sabemos, a mulher quinhense é educada a submeter a certas claridades, sobretudo a dos mulheres. Há uma certa limitação que temos de gravar. Então, há um dos, 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 um dos. Nós vamos fazer um trabalho nas pessoas que têm. Há cerca das claridades, onde as meninas são agitadas e os homens não são agitadas, não. Como por exemplo, na verdade, fazer com a voz da imprensa, vão abrir as vagas dos meninos, os homens. Para certas cerimônias oficiais, disse que se vieram representar a gravidade dos homens superior em relação às meninas. Por quê? Por isso criam-se a ideia de que as meninas são frases. Independentemente da diferença de gênero, talvez uma pessoa, a menina, pode. Na nossa relação, há igualdade de gênero que tem os homens, tem as meninas. A igualdade é destacada por um excesso, por um dos nossos direitos e de peixe. Mas o Papa é a equidade. A equidade é um gênero. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. E aí A equidade é um gênero.